E aí galera, beleza? Eu sou o WG Gamer e eu te trago um vídeo como configurar o OBS para gravar e fazer live. Bom rapaziada, aqui é a tela inicial do OBS, que nem vocês podem ver eu tô na... Tudo que aparecer na captura de tela ele vai gravar, que nem aqui ó, eu tenho três modos, o modo de live né, que eu adicionei essa mudura aqui, com uma 2K, o de gravação que eu tô fazendo, que eu só deixo minha logotipa aqui do lado, e do Need for Speed, que é cada um configurado. Nessa parte aqui rapaziada, pra vocês adicionarem alguma coisa, alguma dessas opções, você clica nesse maisinho aqui, aí vocês adicionam a cena que você quer, vou cancelar porque eu já tenho três, por exemplo, vou fazer de Code War Zone, eu venho aqui, adiciono uma e configuro do meu jeito, cada um tem uma configuração. Da gravação tem esses daqui, e da live tem essas daqui. Aqui do lado na fonte rapaziada, é a mesma coisa, que nem ó, tem meu logotipo, que é essa daqui, a captura da tela, é... Eu não aconselho vocês deixarem em captura de jogo, quem gosta, tipo assim, ele vai pegar a tela específica do jogo que estiver aberto, quem quiser gravar, mas eu prefiro pegar a tela inteira, qualquer coisa que você mexer na tela. E deixo meu Discord normal, que é uma configuração que eu fiz específica pro Discord, ele tá aqui ó, tá desativado, quando eu entro no Discord eu ativo. A do jogo, a que, na verdade, é só do emulador, é uma configuração que eu fiz somente, vai pegar somente o som do emulador. É, porque se você deixar aqui na desktop o áudio, todos os áudios que acontecer, às vezes você tá com o WhatsApp aberto, às vezes você tá com uma música, outra coisa, e acaba saindo o som na sua live ou na sua gravação. Então, geralmente, quando eu vou jogar Code Mobile no emulador, eu desativo isso daqui e ativo isso. Quando eu vou jogar qualquer outro tipo de jogo, eu deixo isso daqui ativado, porque eu sei que o meu WhatsApp vai tá fechado, não vai ter música, não vai ter nada. O Discord só, quando eu entrar nele mesmo, beleza. Você quer adicionar alguma coisa aqui ó, nesse maisinho, rapaziada? Aqui você adiciona o que você quiser, fonte, imagem, navegador, texto, é... Alguma apresentação de slide, qualquer coisa. Prefiro deixar essas, quem não é aqui na minha live, tá o meu texto aqui em cima, rumo a 2K. Quem puder dar uma força aí, se você tá vendo esse vídeo e não é inscrito, mano, inscreva-se aí no canal só pra dar aquela fortalecida, mano. E volta pra gravação. Aí aqui... É... que nem assim, configuração do... Do áudio da minha desktop, eu deixo padrão. Sem nenhum filtro. No Discord, mesma coisa, sem nenhum filtro. O jogo aqui, sem nenhum filtro também. Agora eu vou mostrar pra vocês a configuração do meu microfone. Vocês apertam nessa configuraçãozinha aqui e vai em filtros. Rapaziada, eu utilizo essa configuração aqui no meu microfone. A redução de ruídos. Utilizo em menos 10SBS. É, aqui eu coloco menor o uso da CPU. É, no compressor, eu utilizo essa configuração aqui. Essa configuração eu uso a... A padrão mesmo. Quem quiser copiar, tô dando um tempinho pra você copiar certinho. Vou pausar esse vídeo. Aqui no ganho, eu utilizo mais 10SBS. Pra dar um ganho a mais na minha voz. É, limitador, rapaziada. Eu gosto de limitar, porque às vezes eu acabo falando alto ou dando um grito quando eu tô jogando. Aí ele limita. Aí meio que não estoura o alto-flanch de vocês aí. Ele limita, vocês ouvem o som normal. Posso gritar o máximo que eu puder. O meu limitador vai limitar. Então você não vai ouvir eu gritando muito, entendeu? Então eu utilizo menos 4dB. E 60MS. E aqui filtro de ruído. Pra reduzir o ruído. Coloquei menos 32dB. E aqui embaixo menos 26dB. Eu utilizo essa configuração para o meu microfone. Então, essa daqui é a configuração minha pra gravar e pra fazer live a mesma coisa. Agora as configurações. Configurações aqui no geral. Eu deixo bem padrão. Aqui é pra buscar nova atualização. Eu deixo padrão normal. Aqui, rapaziada, é tudo padrão, mano. Ó, eu vou passar de pouquinho em pouquinho em caso de vocês estar modificado alguma coisa. Aí vocês copiam certinho, tá? Na transmissão aqui, eu configurei ela pro meu YouTube, né? Que é a chave da minha transmissão normal. Então é aqui, é onde vocês vão colocar... Onde vocês vão fazer transmissão. Caso vocês vão fazer em outro lugar, você seleciona. É YouTube ou personalizado. Deixa personalizado. E aqui você copia o link do servidor. Ou da Trovo, da Twitch, do Facebook, do YouTube. Aqui você coloca o servidor. Qual o meu YouTube eu deixei aqui. E a chave da transmissão é essa. A minha normal. Do OBS. Não vou mostrar pra vocês. Porque vocês podem fazer live daqui, alguma coisa do tipo. Eu não sei como funciona. E na configuração de saída. É... Na transmissão, rapaziada, eu utilizo dessa forma. A faixa de áudio eu deixo no número 1. Aqui no... No esconder não dá pra apertar. É padrão. A resolução 1920x1080. É... Eu deixei um pré-ajuste para a transmissão no YouTube. Caso você vai fazer em outra coisa. Tá vendo? No Twitch, outra coisa. Você deixa outra coisa. Minha transmissão é configurada para o YouTube. O pré-ajuste de qualidade eu deixo em equilibrado. É... Aqui não tem como configurar. Modo Pre-Pers. Eu deixo desativado. Na taxa de bits. Taxa de bits, rapaziada. É... O YouTube. Numa resolução de 1080. Que nem eu tô fazendo. Que eu gravo os vídeos e faço a live também. Isso daqui é pra live, né? Na verdade. O YouTube ele pede de... Acho que de 5 mil a 7 mil. A taxa de bits. Então eu coloco assim... 6 mil que eu acho que tá bom, né? Isso daqui vai da sua internet também. Sua internet foi um pouquinho mais fraca. Menos de 100 megas aí. Deixa 5 mil. Se for mais, deixa 6 mil. Nunca deixa no 7 mil. Porque eu acho que puxa muito. É... Aqui eu deixo isso mesmo. No básico. Essa configuração que eu fiz. Aqui no modo de gravação. Deixo em... Padrão. Aqui é... Aqui é o caminho pra onde vai salvar os seus vídeos de gravação. Eu prefiro deixar no meu desktop mesmo. Caixa de áudio eu sempre deixo no 1. A resolução 1080 também. É que não dá pra clicar porque eu tô gravando. Tem algumas coisas que nem na tela anterior. Não dá pra apertar pra eu mostrar pra vocês. É que eu deixo... É que eu tô gravando, né? No esconder, rapaziada. Sempre deixa tipo... Na configuração da sua placa de vídeo. Que nem aqui. Da minha transmissão. É... H264 esconder AMD. Que a minha placa de vídeo é da AMD. Então eu deixo na configuração específica dela. E aqui mesma coisa. Na gravação, ó. No encoder. Deixa a configuração da sua placa de vídeo. Vai ter a configuração padrão. Mas sempre coloca a sua placa de vídeo. A minha da AMD, eu vou deixar da AMD. Se a sua for NVIDIA, deixa da NVIDIA. A resolução 1920x1080. Pré-ajuste de qualidade, eu deixo equilibrado. Aqui eu deixo em equilibrado. Porque se eu deixar em qualidade. É... O desempenho vai ficar um pouco mais baixo. Então eu gosto de deixar em equilibrado. Porque tem aqui, ó. Velocidade, né? Que é o desempenho. Equilibrado, que é um pouco dos dois. E a qualidade é... A imagem é um pouco melhor. Eu deixo equilibrado, que é um pouco dos dois. Pra não... Não perder muito desempenho também. Então muita qualidade acaba atrapalhando. E no equilibrado, a imagem fica em 60 FPS tranquilamente. É... Tem uma configuração do FPS. A minha eu deixo aqui no 60. Tá vendo em cima do relógio? Mas tem como aumentar isso daqui. Quando eu vou jogar outro tipo de jogo. Que passa de 60 FPS. Então eu aumento aqui. Como só eu vou jogar COD Mobile, eu deixo em 60 FPS. É... Aqui no método de controle da taxa. Eu deixo em taxa de bits constante. CBR. Provavelmente só vai aparecer CBR. Se for outra configuração do OBS. Na taxa de bits, que nem eu expliquei pra vocês. Como eu tô fazendo uma gravação e não utiliza muita internet. Então eu coloco 10 mil. A qualidade de 10 mil. Fica um arquivo um pouquinho grande. Em MP4. Que nem aqui o formato da gravação. Eu deixo em MP4. E a taxa de bits é 10 mil. O arquivo fica um pouquinho grande. Só que a qualidade fica perfeita. Fica ótima. Aqui dados para enchimento. Deixa ativado. Intervalo de keyframes. Deixa 2. E modo de visualização. Deixa o básico. Que é essa configuração aqui. E agora meu áudio. Como eu deixo nos dois. O áudio 1 selecionado. E aqui o áudio 1 selecionado. Então vai utilizar esse. Deixa em 128. Também. O seu. Vai aparecer outra configuração. Acho que é 254. É muito. Muito. HZ de áudio. Acaba atrapalhando. Acaba saindo ruim. O áudio chiado. Então eu aconselho vocês deixarem 128. Se vocês forem usar outra faixa de áudio. 2, 3 aqui. Mesma coisa. Então deixa tudo 128. Como eu utilizo só um. Deixa 128. E no buffer de repetição. Tem aqui o. Para habilitar. Deixa desmarcado para não habilitar. Configuração de áudio. Eu deixo em 40. K, HZ. Deixo em estéreo. Os canais. Aí aqui é o básico. Aqui eu não mudei nada. É a configuração mesmo. Mas se você quiser você faz a alteração. E tudo aqui para baixo é o básico. Não mexi em nada. Aqui no vídeo também é uma principal importância. Tanto para a gravação e tanto para a transmissão de live. Eu deixo em 1080. Aqui em cima. Que é a resolução base da tela. E a resolução de saída. Quer dizer. Eu vou gravar em 1080. E a gravação ou a live vai sair em 1080 também. 1080 a 60 fps. É que não tem como eu clicar para ver porque eu estou gravando ao mesmo tempo. Então não dá para fazer nenhuma modificação nessas configurações quanto eu gravo. Rapaziada. Isso daqui depende muito do processador. Do seu processador. da sua memória RAM e da sua placa de vídeo. Por exemplo. A minha tela é 1080. Certo? É... E eu... Tipo assim. Aqui é o tamanho da tela. É... Resolução base da tela. Que é essa volta aqui. É... Então você vai colocar o tamanho da sua tela. A minha é 1080. Eu deixei 1080. A resolução de saída. É a que vai aparecer. Na live das pessoas. E na sua gravação. É... Se... Você estiver gravando. E estiver travando. Dando uns lag. Meio que dando umas congeladas. Reduz isso daqui para 720. Aí fica 100% liso. Sem nenhum travamento. Isso daqui que nem eu falei para vocês. Depende muito do seu processador. Da sua memória RAM. Da sua placa de vídeo. Se for um pouquinho baixa. E estiver acontecendo travamento. Lag. Ou meio que... É... Uma câmera lenta. Então abaixa para 720 isso. Aqui no filtro de redução. Eu aconselho muito vocês deixarem. Escalamento. Nítido. 36 amostras. Deixa no último. É... Esse daqui é o melhor que tem. Se você tiver as 2.080. Se você não tiver os 2.080 a resolução. E tiver aqui 720. Coloca se eu não me engano. É... 12 amostras se eu não me engano. Eu não sei se é 12 ou 16. Não dá para clicar aqui. Porque... Estou gravando. E é que o valor de FPS. Tudo aqui tipo assim. Que nem aqui. Se eu fazer a alteração aqui vai aumentar. Aqui não dá para fazer a alteração. Por exemplo. Se você for jogar um jogo que roda mais de 100 FPS. Muda aqui. Só colocando o número 100. Automaticamente aqui do lado já vai para o número 100. Se o jogo é 200 FPS. Coloca 200. É... Eu deixo 60 FPS. Aqui é padrãozinho. A maioria dos jogos roda 60 FPS de boa. Principalmente o COD Mobile. Que eu trago muito conteúdo de COD Mobile. E o Heroic Charge. Que é um outro jogo aí. Mas no Need for Speed. É... Eu deixei também 60 FPS. Mas agora nas próximas lives. Eu vou aumentar para 100 FPS. Porque acho que ele está rodando a 120 FPS. Eu vou me disser. Mas é que vai do jogo. Eu deixo sempre o CCFS. Que é padrão. É... Teclas de atalho. Eu só coloquei essas duas aqui. O resto não adicionei nada. E no modo avançado. Isso daqui é muito importante. Prioridade de processo. É... Deixa sempre normal. Por quê? Porque se você deixar em acima do normal ou alta. Vai forçar muito a sua CPU. A sua CPU é processador. E muito... Vai utilizar muita memória RAM. E eu acho normal. Vai acabar travando. Vai acabar zoando a gravação. A live. Então eu aconselho vocês a deixarem sempre em normal. Aqui deixa em DirectX mesmo normal. É... O máximo que você tiver. Eu tenho em DirectX 11. Se você tiver o 10 ou 11. Deixa aí selecionado. E o resto é tudo padrão, rapaziada. Bom... É isso aí, rapaziada. A minha configuração do OBS. Pra gravar e fazer live. Configuração do microfone também eu passei pra vocês. É isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho